Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito ainda, que nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que a galera me pergunta muito, que é sobre riscos da profissão militar. Inclusive, eu lembrei desse assunto, né, pra tratar aqui com vocês, porque eu vi hoje uma notícia muito triste aí, né, que dois PRFs, dois policiais rodoviários federais, eles foram mortos em serviço durante uma abordagem lá no Ceará, né, e logicamente a gente fica muito triste sempre que acontece isso. Profissionais de alto gabarito, a gente sabe aí como é a formação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das próprias polícias militares também, de um modo geral, tem uma formação muito boa, né, então foram mortos em serviço e é sempre muito triste quando isso acontece. A gente gosta de ver bandido sendo, se dando mal, né, mas policial, honesto, trabalhador, que tá ali defendendo a população, a gente fica muito triste quando isso acontece. E aí, cara, algumas pessoas me perguntam sobre a atividade das Forças Armadas, né, porque a gente sabe que o militar das Forças Armadas, ele não é um militar ali formado primariamente para atuar ostensivamente na cidade, né, apesar de ter a previsão de que as Forças Armadas, elas atuam na garantia da lei e da ordem, né, mas as Forças Armadas, elas são criadas, elas existem, vamos dizer assim, né, para proteger a nação em caso de guerra, né, então, logicamente que numa guerra, né, os riscos são gigantescos, né, então eu não vou falar sobre isso, né, sobre essa atividade militar em caso de guerra, é lógico que numa guerra o risco envolvendo a atividade de um militar das Forças Armadas é absurdamente alto. Porém, e na situação atual, né, na situação que vive o Brasil, que é uma situação de não guerra, né, a gente não tá em guerra com ninguém, mas que as Forças Armadas, principalmente o Exército, são utilizadas muitas vezes em atividades aí de garantia da lei e da ordem, e muitas vezes ajudando outros braços ali operacionais, outros órgãos da nossa sociedade acham que precisam de um apoio em caso de calamidade também, então, existe risco nisso? E a resposta para você é a seguinte, cara, toda atividade militar, ela tem risco, desde a formação, desde a formação, e o que é que mitiga muitas vezes, ou sempre esses riscos? É a profissionalização dos instrutores que sempre pensam muito na segurança, então vamos lá, é perigoso, por exemplo, você fazer um rapel de um helicóptero, você saltar de um helicóptero, você saltar de um avião, você praticar tiro, é perigoso, né, principalmente algumas séries de tiro mais complexos, é perigoso? É perigoso, mas por que que não morre gente todo ano, por exemplo, na AMAN, na ESA, por quê? Por que que o mesmo sendo atividades arriscadas, por que que o índice de letalidade dos próprios alunos é muito pequeno? Por conta do alto gabarito, do alto nível dos instrutores e do alto grau de pensamento voltado para a segurança, então o tempo todo, nas instruções, né, que é o que eu estou falando aqui, os militares, os instrutores pensam em segurança, a segurança, ela está sempre em primeiro lugar, por exemplo, né, eu falei aqui de rapel e tudo mais, eu lembro que quando eu fiz o estágio básico do combatente de montanha, no primeiro ano da AMAN, eu, existia uma preocupação muito grande por conta da situação climática, por quê? Como a gente fazia muito rapel, muitas atividades ali na pedra, como a gente chama, né, a situação climática, chuvas muito intensas, poderiam aumentar demais o risco da atividade, e aí algumas atividades foram suspensas, a gente fez só no outro dia, quando estava sol, então existe sempre essa mentalidade voltada para a segurança, tá bom? Então nas instruções é isso, na formação de um modo geral, é isso. E na, e na, na, nas atividades do dia a dia, e aí eu falo principalmente para o exército, né, e principalmente para aquelas tropas que atuam normalmente em garantia da lei da ordem, em atividades voltadas aí para, em calamidades que acontecem, tá, existe risco? Existe sim, porque toda abordagem, toda abordagem, quando a gente fala de rua, né, toda abordagem, ela envolve risco, você não sabe, né, você vai abordar um carro que tem uma família, né, isso serve muito para as operações policiais também, né, porque, querendo ou não, as forças armadas, elas atuam muito, em muitas ocasiões, em situações policiais também, né, mas você vai abordar um carro que aparentemente tem uma família, você não sabe se ali tem uma pessoa armada e mal-intencionada, né, você muitas vezes, que nem essa situação dos policiais do Oviários Federais, né, eles foram abordar ali, né, aparentemente, pelo que eu vi nos vídeos e pelo que eu vi nos comentários das pessoas, eles foram abordar um cara que parecia ser um morador de rua, que parecia estar transtornado ali, que estava andando no meio do trânsito, e esse cara, do nada, veio para cima deles, tomou a arma de um deles e matou eles dois, ou seja, toda abordagem, ela envolve muito, muito risco, quando a gente fala de segurança pública, tá, você está atuando à noite, você está atuando em uma área isolada, né, quantas vezes eu já atuei dentro da selva, em área isolada, aqui na fronteira, então você às vezes não sabe, você pode dar de cara ali com um bando de traficantes, é aqui na nossa fronteira, isso existe muito, então, cara, tem perigo? Tem perigo sim, e o que é que mitiga esse perigo? Esse perigo, o que é que diminui esse perigo? É a profissionalização da tropa, é a alta formação, são os equipamentos que são utilizados, tá, então, colete à prova de balas, armamento não letal, né, que muitas vezes é ali para conter uma pessoa que está com ânimo mais exaltado, e também tem uma situação que eu acho bem diferente das tropas policiais que normalmente o exército tem, que é o efetivo numérico, então, normalmente, numa operação, quando você vê o exército na rua, você, no mínimo, vai ver um pelotão, então, dificilmente, eu nunca vi essa situação, né, de você ver, por exemplo, dois caras do exército fazendo uma abordagem, como é muito normal na Polícia Rodoviária Federal, como é normal na Polícia Militar, tá certo, que são as tropas aí ostensivas policiais, né, mas no exército você nunca vai ver isso, eu nunca vi essa situação, né, e nunca soube de nenhuma situação, geralmente você vai ver, no mínimo, ali, um GC, que tem mais ou menos 10 homens, então, esse maior número de pessoas, né, e isso vem da doutrina da formação militar mesmo, né, voltada para a guerra, esse maior número de pessoas, ele traz uma segurança maior para a tropa, sim, tá certo, porque, ao mesmo tempo que o criminoso, ele vai ficar amedrontado, muitas vezes, ali, por aquele grande efetivo, e até pelos armamentos que são utilizados, que normalmente são fuzis, e tudo mais, o, o, a reação, ela é muito mais rápida, e você tem uma possibilidade de reagir de uma forma efetiva muito mais facilmente, então, assim, é perigoso? É perigoso, desde a formação até a atuação profissional, porém, isso é algo da atividade, isso é algo das atividades militares e policiais, você tem que ter isso em mente, agora, você não pode deixar de querer, né, deixar de sonhar em ser um militar, e ser um policial rodoviário federal, e ser um militar, por causa disso, isoladamente, né, você tem que pensar nisso, sim, você tem que analisar isso, será que é isso que você quer para a sua vida, será que você quer passar por essas situações de risco, porque se você, se for algo que você não quer, realmente, para você, beleza, tudo bem, porém, você tem que entender que, apesar das atividades, elas envolverem risco, existe muita preocupação com isso, com certeza absoluta, a Polícia Rodoviária Federal, ela vai fazer um estudo de caso, né, do que aconteceu, para tentar melhorar a sua doutrina, para tentar entender como que eles podem fazer para isso não acontecer mais, o que é que, de repente, poderia ter sido realizado de forma diferente pelos agentes, então, com certeza, a Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia extremamente profissional, vai fazer isso, e a doutrina policial, a doutrina militar, ela está sempre evoluindo, tá certo? Então, tem riscos? Tem, porém, esses riscos são mitigados por essas coisas que eu falei para você, né, talvez não mitigados, mas eles são diminuídos por conta dessas coisas que eu falei para vocês, beleza? Então, espero que tenha sido o vídeo aqui informativo, legal, que você tenha saído dele melhor do que quando você chegou, você tenha aprendido alguma coisa, e deixa aqui seus comentários, fala o que você achou desse vídeo, e fala também se você tem algo aí a complementar, se você não concorda com algo que eu falei, não tem problema algum, tá? Um abraço para todos vocês, espera a missão, e até a próxima. Tchau, tchau!